Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí Desde o T-Online, pessoal, tô aqui com Alan Fala galera, beleza? Com o Sirius Sam? Fala galera Quer uma pastilha, mano? Eu tô comendo, cara Com o Rafael? E aí galera? Beleza? E aí mano, e com excelência Gamer Fala pessoal, beleza? Beleza, o nome da corrida é Ricos, Corra Entre os Ricos Eu aconselho a ir de BMX Corrida terrestre 1.65km, bora lá Bom galera, o nome da corrida é Ricos, Corra Entre os Ricos Pô, então eu não posso correr? Alguém pode também? Ah mano, eu posso, mano Então é isso aí galera, Corrida de BMX Pra gente já ir aquecendo, né? Pra aquela maior corrida com bicicleta também E bora lá Peraí que eu vou de BMX Ah mano, eu vou de BMX também Por que será que ele mandou aí de BMX? Hum? Hum? Eu vou com essa barra forte aqui Não Ih, tem nego que vai ficar Deixa eu ver aqui ó O Chewbacca vai do que? Hum, BMX O cara falou pra ir de BMX, velho Ele é contra? Só você é zoeiro, né? Igual o cara lá que mandou a gente ir de carro baixo pra atravessar o rio Nossa, eu ia falar Vão logo aí seus viados Era eu que tinha que apertar pra ir logo É, mano? É, eu ia falar certo Ah, é Nossa, olha o alto Ó, como vocês podem ver, meu bicicleta ali é contra o pedal, não tem freio, olha lá Nossa Não tem, ó, não tem freio, é contra o pedal Pega o burst Vamos lá Pega o burst, mano Oh my god Tem nego já pulando ali Olha lá, ó, tá glitchando É, mano Tá glitchando Nossa senhora É, agora eu quero Ah, eu caí na água, velho Tamo junto, Rafa, tamo junto Eu sabia que tem que pular alguma merda, cara, não é possível, meu Ah, passei no cantinho Cara, soma O Rob Esponja já deu as caras aí Ah, velho Onde pular, cara? Ah, velho Passa no cantinho, senhora, passa no cantinho Ah, fuga É uma mistura de Chewbacca com camelo, velho Você tá doido? Ah, cara, eu não vou subir essa escada, velho Ah, meu Deus do céu, mano É aqui? Minha barra forte tá ainda rasgando aí, ó Sai daí Ih, uh Segundo Fui Cadê a porra do Chewbacca, velho? Nossa Nossa, o cara caiu em cima de mim, velho Caraca, o cara esmagou minha cabeça Aqui ninguém perdoa nada, velho É, tô percebendo, velho Ah, mano, vai tomar no cu Vagabundo aí, foda, mole Ih, mano O cara mandou essa corrida e falou Não é nada troll É, mano Não tem rampa, não tem nada Já começou troll por aí, né Nooooss Ih, mano Tem o... Nossa, alguém me passou ali Mike Urraki já me passou Ah, se for pra pular aqui, eu me fudi então, velho Ah, velho Vai, vindo no portão, cara Cadê, mano? Nossa, eu tô muito medo Nossa, eu tô ligado nisso Nossa senhora Vai, um merda Mano Vamos lá, um Meu Deus, que saco, velho Dá uma força pro Chewbacca, mano Ó, cara Ih, velho Então vai levar a INC Já falei E vou falar de novo Fala, mano Quando você vai cagar Essa porcaria do Playstation No lugar dele, velho Não leva pro banheiro junto Pra fazer corrida É, mano Sai, gordinho Sai, gordinho Sai, gordinho O cara com essa... Gordinho Você tá com dó de gordo, filho Ai, ai É, mano Não leva o Playstation Na hora de cagar, mano É, mano Para de fazer cocó, mano Aí, viu Vocês falando aqui Eu fico falando Ó o outro aí Dá pra ele, mano Ah, velho Como assim, cara? Quem que ligou o farol Da minha bicicleta, cara? Ah, mano Cai na água Fudeu Agora fudeu É, vai na dano Ó, quem tá vindo no gás Freia aí Freia aí Oi, freia aí Eu tô aqui já Faz igual a FG Passa reto Passa reto Essa aí do FG eu vi, hein, cara O cara chegou rasgando lá, velho Enquanto isso eu vou nadar um pouco Tem jeito que não vai parar Nossa, velho Fechei a excelência Nossa, mano Nossa Eu já tô me fudendo O cara vem Nossa, velho Nossa, alguém rampou por cima Tem um arrombado esse Rafael, mano Por que, velho? Bateram em mim, cara Nossa Você colocou minha bicicleta pro lado ali Arrombado Não, mano Bateram em mim O Sam bateu a bicicleta em mim Não Só me diga uma coisa O que que essa porra de correr Tem a ver com o Rico, velho De andar de bicicleta É, mano A região ali As casas de Rico Andar de BMX é coisa de Rico, mano Os gordinhos Os gordinhos passeando na beira do Rio É, mano Alguém votou e perdeu Bom, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like Seu favorito Canal da galera aqui na descrição É só você entrar Pra Nossa, tem gasgui aqui Pra visitar, beleza? Então é isso aí, galera Valeu E fui Falou Falou, galera Até a próxima Falou